Música Alimento de alta qualidade e nutrição balanceada para aves e roedores é com a Reino das Aves. Uma linha completa de produtos feitos com sementes e matérias-primas rigorosamente selecionadas. Fórmulas adequadas a cada espécie para uma melhor qualidade de vida dos animais. Adquira nossos produtos no distribuidor mais perto de você ou compre pelo site reinodasavesonline.com.br. Reino das Aves. Amamos o que fazemos e fazemos o melhor. Boa noite equipe, chebeiros e passarinheiros do Joia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diria nosso amigo Mano Fidelis. Pessoal, queria falar um pouquinho hoje aqui sobre a diferença entre a braquiara e o capim marmelo. Ó, essa aqui é a braquiara. Dá pra perceber? A braquiara, pessoal, ela tem como se fosse uma penugem. Uma penugemzinha. Essa aqui é a braquiara. Que é amplamente divulgada e procurada pelos passarinheiros. Essa aqui é o capim marmelo. Mas também é uma espécie de braquiara. Só que... Ela é mais espichadinha. Ela chega a parecer uma alpiste. O formato de uma alpiste. E ela não tem aquela penugemzinha. Essa braquiara aqui, pessoal, esse estilo de braquiara. Mas que, na verdade, é marmelada, né? Ou capim marmelo. Tem até mais um pouco aqui. Essa aqui, um amigo meu, Tiago, achou, cara, num bairro que ele tava andando bem longe. E trouxe pra mim. Ó, aqui, ó, marmelada. Isso aqui é ouro puro, né? Ouro puro. Ainda mais aqui em São Paulo. Chama-se ouro. Então, aqui, ó. Qual que o coleiro mais gosta, alemão? Pessoal, pra falar a realidade, o coleiro, pelo menos os meus, gostam mais da marmelada. Quando eu acho? Porque é muito difícil achar. Né? A marmelada, ela é mais adocicada, dizem os especialistas. Ela é mais adocicada. Ela é mais molinha, mais adocicada. Por não ter essa espécie de penugemzinha. Essa aqui é a braquiara que tem uma espécie de penugem, né? Ó lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um close aqui. Ó. Até umas pontinhas. Ó lá. Tá vendo? Dá pra ver bem, ó. Ó. Ah, tem uma espécie de penugem que tá bem madurinha. Umas florinhas amarelinhas ali, tá vendo? Também doou. Quando eu acho, também doou pros coleiros. Entendeu? Eu fiz um vídeo, pessoal, alguns meses atrás aí, falando só dessa braquiara aqui. Ela não faz mal. Ah, porque ela é tóxica aqui, parará, parará. Não tem. Eu li várias teses de doutorado de mestrado de veterinário e não tem nada que diz isso. Alemão, mas faz mal. Pessoal, aspirina também faz mal pro ser humano. Também mata. Se consumida em excesso. Então, o problema é a quantidade. É o excesso. Então, você pode fornecer aí duas vezes por semana, três vezes por semana, um pouquinho. Entendeu? É esse que é o negócio. Aqui é a marmelada, né? Pessoal, essa marmelada aqui, pra você ter uma ideia, o pessoal usa pra pescar. O pessoal usa pra fazer ceva pra traíra. Pra você ter uma ideia, o peixe, os peixes comem essa marmelada. Por isso que ela é considerada superior à braquiara, popularmente dita, né? Essa marmelada é considerada superior, o capim marmelo ou marmelada, mas que na verdade também é uma expressa de braquiara. Tá vendo que ele é mais esticadão? Ele tem mais formato de esticado. Tem peixe que come, pessoal. A tilápia come. Então, é muito boa. Ela é muito saborosa, muito adocicada. Os passarinhos gostam muito. Os coleiros pegam muito bem também. Essa aqui foi colhida ontem, né? E ontem, final da tarde, eu deixei na água de um dia pro outro e vou colocar agora pros coleiros aqui. Beleza? Então dá pra perceber essa diferença aí. Da braquiara, comumente conhecida, e do capim marmelo, marmelada. Isso aqui tem gente que até planta, né? Em casa. Pô, é a melhor coisa se você puder ter um vaso grande, ou um jardim com um capim marmelo no seu quintal pra você dar pro seu coleiro. É a melhor coisa. É show de bola. Vale muito a pena. Beleza? Então aqui, pessoal, eu queria falar um pouquinho pra vocês dessa diferença aí da braquiara e do capim marmelo. Tá joia? Que os coleiros amam e gostam de verdade. Pode dar aí, por exemplo, segunda, quarta e sábado. Ou segunda, quarta e domingo. Ou todo dia, mas põe pouquinho. Põe metade disso aqui. Aí varia com alpiste, com as sementes, com a verdura, com legumes, enfim. Beleza? Daí, não tem problema. Eu costumo colocar algumas toceiras pesadas na gaiola quando eu ponho. Mas você pode colocar e tirar no final do dia. Aí vai do seu manejo, vai do seu trato. Tá joia? Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Queria mostrar pra vocês a diferença entre a braquiária e a marmelada. A braquiária é essa aqui que o pessoal usa até pra pescar, pra pescaria, pra pegar tilápia. É show de bola, os coleiros amam. Aqui em São Paulo é ouro. Se vendesse, eu comprava, pessoal. Se vendesse aqui, na feira eu comprava. Ou em mercado, em qualquer lugar. Não só eu, acho que a maioria dos coleiristas também comprava. Se vendesse. Beleza? Pessoal, eu queria mostrar pra vocês aqui. Não sei se vocês todos receberam, né? Se todos recebem, não sei. Eu sempre recebo da Capri. Das anilhas Capri. Deixa eu afastar aqui. O calendário, ó. 2020. Pô, veio muito bonito, viu? Show de bola. Falei, pô, vou mostrar pra galera. Ó que da hora. Muito bonito. Ó, janeiro. Deixa eu mudar aqui. Fevereiro. Março. Ó, bicudo. Abril. Mutum. Maio. Maria Leque. Maio. Junho. Anacan. Julho. Uirapuru. Tem um canto lindo, hein, pessoal? Uirapuru. Julho. Agosto. Canário da Terra. Top. Comenta aqui embaixo se você, porventura, recebeu o calendário. Se você não recebeu. Calendário sensacional. Setembro. É, picharrão. Outubro. Curió. Outubro. Obrigado, Capri, por ter mandado esse calendário. Show de bola. Vou colocar na minha mesa. Novembro. Ó, coleira. Coleirinho top. Me dê, papai. Sensacional. Show de bola. E dezembro. É o Guará. Show de bola, pessoal. Calendário da Capri aí. Vou mostrar pra galera lá no canal. Show de bola. Sensacional. Ah, obrigado, Capri. Valeu. Muito obrigado. Mandou pra minha casa aqui. O calendário é show de bola. Show de bola mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui o outro detalhe aqui. Eu vou dar só uma palhinha. Eu vou dar só uma palhinha. Eu não vou mostrar tudo, não. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui essa semana. Vou dar só uma palhinha aqui. Vou dar só uma palhinha. Vou dar só uma palhinha. Depois eu vou... Tá bom? Se não, só pra vocês ficarem ligados aí. Que vai ter mais um vídeo aqui na sequência. Tá, jóia? Um oferecimento também, pessoal. Não pude deixar de falar. Reino das Aves. Amamos o que fazemos e fazemos o melhor. Top. Reino das Aves. Obrigado. É nóis. Parceria forte. Esses produtos aqui que eu mostrei aqui é do Capitão Gancho. Capitão Gancho. Ganchos para gaiolas. Parceria forte. Top. Os melhores ganchos do Brasil. É Capitão Gancho. Não tem pra ninguém. Tem mais coisa aqui. Mais novidade. Mas eu não posso mostrar agora. Da Capitão Gancho. Beleza? E aqui... Uma gaiolinha... Uma gaiolinha aqui, né? Jacarandá Violeta. Me dê, papai. Ó. De passeio. Jacarandá Violeta. De quem? De quem? De quem? Alemão Gaiolas. Ó. Com Marfim. Me dê, papai. Jacarandá Violeta. Ó o fundo de gaiola. Ó os puleiros. É muita melodia. Me dê, papai. Me dê. E aqui, aqui, aqui. Romero Ninhos. Romero Ninhos. Só as parcerias oficiais do canal. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fique com essa imagem aqui do... Jacarandá Violeta. Fique ligado que vai ter mais vídeo. Fiquem todos com Deus. Fique ligado. Um abraço e é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Top. Top, top. Somos especialistas em alimentação para aves e roedores. Ofereça ao seu pet produtos de qualidade, com grãos e sementes selecionadas. Acesse nossa loja online. www.reinodasavesonline.com.br E aí E aí Obrigado.